Segunda lei, o 4.1.2011, obrigação da Secretaria de Saúde da Pessoa do Ponto a cada quatro meses. Então, no primeiro, segundo, quatro meses, com a oportunidade de estar com a Comissão de Saúde, da qual está a recepção de contas e agora é na pregada. Eu vou te passar, né? É teu tempo ou tá? Teu tempo tranquilo? Pronto. Aí, eu vou supor, como contextualizar a saúde do município para que os senhores estejam, é como a gente está organizada enquanto rede. Então, como é que está organizada essa rede de esforço para o São Felipe? Então, nós temos a localização do município no Reconto do Baiano, que tem aí os municípios que fazem início, né? Com o município de São Felipe, que é Conceição Dormeira, dos Desarmos, Maravilhinhos, Dom Nascido, Nazarete e do Conjeção. A micro à qual nós pertencemos é de Santo Antônio de Jesus, a Marco e Salvador. E nossa população, segundo o SEAC, é de 21.329. Eu trago o SEAC e o SEAC. O SEAC é o sistema de informação da atenção básica. São as colétricas que o SEAC comunitário faz na população e no centro do município. Nem sempre o SEAC está em consonância com o número do VGE. Sempre um pouco a mais, por conta dessa contação que os SEAC comunitários fazem, que é mais que dedica do que do VGE. Então, para o SEAC, nós temos 21.329. Mas, para o VGE, nós temos 20.328, que não é o equivocado. Então, nossa população masculina é de 10.409 habitantes, né? A feminina é de 10.722. É quase que parada, então. Não falta mulheres, vários homens. É quase igual. E o número de famílias que nós temos cadastradas no sistema é de 6.000 em 70. Então, assim, como está composto o sistema municipal de saúde? Então, eu trago aí um arcabouço jurídico. Todas as nossas ações já estão respaldadas juridicamente. Toda ação, serviço de saúde. Não tem nenhuma ação que eu faça que não tenha um respaldo legal. Então, qual é o sacabouço jurídico desse sistema? É a lei 8080 e 8.242. A lei complementar 141, que foi em 2011, juntamente com o decreto presidencial 75.08. Esse decreto presidencial 75.08 é uma coisa mais recente. ele organiza aqui o sistema de saúde que tem que atuar, tá? Esse é o agente de saúde. Como é que esse serviço tem que ser organizado para que chegue a assistência à população? Então, a lei 75.08, ele traz esse arcabouço que tem que ensinar como é que deve estar a organizar o sistema de saúde, tanto municipal, como estadual, como nacional. Ações que devem ter sido realizadas pelo município é a vigilância à saúde, a visão à saúde, o lucro de apoio à saúde da família, assistindo a capacidade estatal, a qual está inclusa o CARB, né? E o Médio Casa, que é um programa do governo estadual, que é encontrado no município, que é a qual os pacientes cadastrados recebem o medicamento em casa e que é que você tem diabetes. A média é a complexidade, porque eles colocam a saúde em dois níveis, né? A atenção básica, a média e alta. Então, a nível da atenção básica, o município compõe todos os muitos serviços. A nível de média e alta, a gente tem o hospital municipal, o laboratório, o SAMU, o 9-2, o CAPS, e alguns prestadores privados, que é o laboratório lá em mim. Aí eu trago um retrato da rede física, né? Nós temos cinco unidades de saúde da família, que é a irmã da Crosina, que tem 8 ou 196 famílias cadastradas, que são pessoas, quais são famílias. O Manoel Cardoso, que tem 1.398 famílias. O Isidoro Pereira, 1.297. O José Ribeiro, 1.531. O Senhor do Santos, 1.148. Senão que o José Ribeiro e o Posto do Apetite. Senão que o José Ribeiro é uma das maiores regiões que a gente tem aqui vinculado a essa unidade de saúde. O hospital municipal, que a gente tem atendimento 24 horas, internamento, clínica médica e clínica pediatra. E no algum agora, a gente tem atendimento de pediatria, ginecologia, dermatologia, endocrinologia e cardiologia. Essas são as especialidades existentes no município. As outras especialidades, elas são empaneadas conforme a participação que o município realizou com outros munícipes. De procedimento, a gente tem a ultrassomografia, a telemedicina e o laboratório de análise clínica que foi implantado no ano passado. Tanto a telemedicina como o laboratório foram ações implementadas recentemente. E tem o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, e vinculado ao CAPS, nós temos também o Ambulatório de Saúde Mental, que os dois serviços estão agregados no mesmo espaço. Aí eu trago um pouco do nosso recurso humano que executa os serviços do nosso cotidiano. Nós temos um total de 290 que ficam profissionais. isso pode alterar, porque temos que sair de férias, ou sair, entender o tronco, exonerado. Contratado, nós temos 46, efetivo 162, comissionado 77, estado 10. Aí tem as relações dos profissionais existentes no município. Assistente social, enfermeiro, educador físico, farmacêutico, geomédico, fisioterapeuta, nutricionista, médico, psicóloga, dançólogo, formos agentes comunitários de desendemias. É o corpo lírico que compõe a estrutura dos recursos humanos. Aí eu trago um pouco do objetivo, vou passar muito rapidamente, né? Quando a gente pensou em fazer a saúde do município, e a gente fez um diagnóstico também municipal, o que a gente pensou enquanto que assistência, prestava essa atuação. Então, qual o objetivo marco da execução da saúde? É garantir o cidadão a acessação de saúde de forma humanizada, participativa e tesitorial. Os princípios de B3 são aqueles que estão conformados pelo sistema de saúde, que está na lei 8080. A gente tem que perseguir aí esses objetivos. Pode passar. A gente traz um pouco dos objetivos estratégicos, dentro desse objetivo mais macro, que a gente já agora, com o momento das relações, o que a gente tem que ter em foco? Qual é o nosso objetivo, nossa imagem, o objetivo, para que a assistência não seja executada? Então, tem atenção à saúde com inclusão social, a gente trabalha nessa perspectiva de incluir, até porque o sistema de saúde, foi uma política pública, que deu possibilidade de reconhecimento do cidadão. Na época, a lei diz que todos terão acesso, referência de classe, cor, religião. Então, qualquer indivíduo que chegue hoje, numa estrutura pública de saúde, independente de ele ter documento ou não, ele precisa e deve ser atendido. Então, essa possibilidade é de inclusão social. Vamos passar um pouco a ela. Expansão e melhoria da estrutura da saúde. Isso é uma coisa que a gente faz quase que constante e rosteiramente. A gente está sempre reformando. Eles se pontuaram, ou não, não consertam alguma coisa. Isso tem para a gente manter a estrutura funcionando. A ampliação da pessoa especializada, a ideia é que a gente traga uma especialidade para o município, porque o fato do paciente se deslocar, acaba com um impacto muito grande. Mas, para levar isso, os recursos das especialidades não estão no município, estão geralmente nos municípios que foram factuados por São Felipe. E a maior parte desse recurso encontra-se alocado a esse retorno de Jesus. Mas, assim, a ideia é que a gente traga, pelo menos, a especialidade, não de forma constante na rotineira, mas, pelo menos, contralmente. Como a gente já trouxe a endocrinologia e a dermatologia. A gente tem impactoado contra os municípios, mas a gente acabou trazendo por conta da necessidade da população. A ampliação da pessoa especializada, gestão do trabalho em rede. A gente é um objetivo bem ousado, porque pensa que a gente precisa trabalhar com o hospital, dialogando com a atividade de saúde, dialogando com o CAPES, dialogando com a rede de forma uniformizada e hierarquizada. Então, entender que o paciente é do sistema, o paciente do hospital, da unidade, o paciente que é o sistema e o sistema do município. Aí, eu trouxe um pouco dos alunos de conquista, que a gente conseguiu ao longo desses um ano, dois meses. A gente fez a implantação do CAPES, que é a implantação da assistência farmacêutica, através de um convênio com o governo federal, que é o qual a gente recebeu um recurso para ir implantando uma estrutura desse ponto de fazer uma dispensação, uma organização melhor dos medicamentos. A ampliação do MASC, a gente colocou outras especialidades do MASC, como o fonoaudiólogo, psicólogo, aumentou a carga horária. Nós mudamos de NASC 1 para NASC 2, aumentou a carga horária e de atuação de alguns profissionais. A aquisição de dois veículos, que servem às unidades de saúde. A aquisição de um aparelho de raio-x. Eu quero fazer um esclarecimento aqui à sociedade em relação a isso. Que, de fato, a gente tem um aparelho, mas ele não pôde ainda ser implantado, porque a carga de energia do aparelho não composta na instalação do OSCICAL. Então, a gente tem que fazer três coisas. Fazer uma subestação. Para fazer o estabelecimento de subestação, a gente tem que contratar um engenheiro para realizar esse projeto que agora foi contratado. A gente teve algumas dificuldades no passado, em relação ao custo, que a gente teria que fazer a licitação com a média de um projeto doido desse, que é que não custa 10 mil reais. E, após dois meses de negociação, a gente conseguir com o engenheiro elétrico que saísse esse projeto por 7 mil. Ele vai fazer o projeto, mandar para a Coelhova. A Coelhova libera, ou não, a implantação da subestação. A gente faz a licitação, tá? E faz, de fato, a implantação da subestação. Após a implantação da subestação, é que a gente vai fazer uma ligação direta só para a capa de raio-x. Porque a gente tem um problema socialíssimo em São Felipe em relação à energia. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um aparelho de raio-x de saúde bucal que a gente está sem saber onde a gente colocar. E todas as unidades a energia não comporta. Então, ele queima, né? Uma semana funcionando e a outra não. a gente está tentando ver isso ao longo do hospital. Porque as unidades que se tem, que a gente tem duas unidades próprias e duas instaladas, três unidades próprias têm uma capa de energia que quando você coloca um aparelho e não puxa mais um pouco de energia e acaba não funcionando. Que é o caso do aparelho de raio-x da saúde bucal. A gente está tentando ver onde a gente vai. Porque depois de tanto por sempre, a gente identificou que ele é questão de energia. e ele está sem atuação por conta disso. A gente vai tentar colocar no hospital para ver se a gente consegue prestar serviço à população. Aí, quando a gente tem serviço de telemedicina, esse é um serviço bacana porque para além de fazer o cardiograma, caso o paciente, qualquer paciente que chegue lá infartando ou que tenha alguma intercorrência cardíaca, esse aparelho é ligado ao nosso encargo de São Paulo, da qual é disposto lá de cardiologista que pode estar orientando o médico de plantão ou a equipe e qual procedimento deve se fazer com o paciente. Então, para além de fazer o eletricardiograma e também desse suporte na assistência. De orientar qual medicamento é que deve estar com o que ele passa naquele momento através dos traçados que estão feitos e encaminhados a essa central em São Paulo. Organização e reformulação do estado municipal de saúde. Hoje a gente consegue ter uma organização desse ponto para ver quanto a gente entra de recurso, quanto se gasta. Nós temos toda uma logística de receitas e despesas através do auditor financeiro que a gente sabe quanto gasta e cada coisa que a gente tem. Água, luz, telefone, pessoal. Eu vou estar posteriormente mostrando para vocês. Então, a gente conseguiu fazer toda essa reorganização do Fundo Municipal de Saúde. Uma criação de especialidade que eu já coloquei aí. Dócrina, pediatria, dermato, fome, fisioterapeuta. A fisioterapia também é um esclarecimento que, às vezes, deixou muito burburinho. O ano passado, de fato, tinha fisioterapia no hospital. E as pessoas reclamavam muito e a fisioterapia tirou. O que aconteceu, gente, é que os aparelhos de fisioterapia existentes no hospital no ano passado, em 2012, era de propriedade dos profissionais. Então, não é justo e também não cabe que o profissional disponibilize os seus equipamentos muitas vezes e depois, quando ele sai e vai embora, ele leva. Então, a gente levou um tempo, de fato, para começar esse serviço, mas hoje a gente tem uma estrutura que é própria, que é no município. E, dependendo de que a fisioterapia está, eles que trabalham lá, os equipamentos vão estar lá. Então, tem essa mais, ah, um fisioterapeuta leva um equipamento, outro leva outro, quando ele vai embora para casa, ele leva aqui, de repente, claro. E hoje a gente tem uma estrutura própria de fisioterapia que, independente de que a fisioterapia que trabalham lá, os equipamentos vão estar lá para atender a população. Então, a gente tem uma coisa de assistência, isso também é uma coisa importante, porque hoje a gente tem uma linha de cuidado, né, implantada nas unidades de saúde, o que fazer com a paciente de pertença, com a gestante, com o diabético. Então, tem todos os protocolos implantados das unidades, com os procedimentos solicitados, com os medicamentos que essa população tem que tomar, esse usuário que adentra o serviço. Então, todo esse protocolo foi elaborado no passado para que desse assistência à população. O serviço de auditoria também é extremamente importante para o serviço de saúde, né. Nós temos uma auditora médica de, que é de UCAP, uma enfermeira, que é o que está com o serviço interno. E aí, ele vai se arremando para a gente, né, para tentar corrigir ou implantar algum serviço que dê conta de melhorar toda a rede. Aí, eu trouxe um informe sobre, eu até me andei nesse IP aqui, que na realidade é para depois nós vamos trazer logo, porque ele começa exatamente para a economizar, né. Aí, eu trago aspectos legais, né. E a... Na semana passada, foi colabora daqueles a situação do PFD. Essa situação do PFD, eu estou conversando com alguns usuários, já foi conversado com, na época, com o juiz Mácio, já foi conversando com a promotora, né, que me chamou para conversar de Conceição da Almeida, a Maria, acho que é o nome dele. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Já está conversando com a defensora de Santo Antônio de Jesus. E todos eles se comprometeram a fazer uma reunião com os usuários, comigo, para a gente fazer um encaminhamento, mediante da realidade. Porque eu sigo pela portaria, nem mais nenhum. Né? Então, essa é a portaria, eu sabia que fosse uma porta para ficar aqui à disposição da Câmara, explicando o que é o PFD, os valores que são pagos do PFD. Então, assim, o Ministério da Saúde dá um incentivo ao PFD, mediante, para outros critérios elaborados por eles. Então, a CAE é estruturada pela portaria 55 de 242,99. Consiste em garantir o encaminhamento dos usuários para tratamento médico, a ser prestado em outra localidade, quando esgotaram todos os meios de atendimento de resíduo. Portaria trata exclusivamente de assuntos relacionados ao custeio de passagens, estadia e ajuda de custo para alimentação. Então, essa portaria traz todo esse conceito como é, como é, em relação a essas situações aí. Então, assim, se o município não disponibiliza de determinado tipo de procedimento, que também está em casa nessa portaria, então, o Ministério da Saúde, ele faz um incentivo, um custeio, para que seja gerido pelo município. Aí, alguns aspectos da idade, né? Porque já falei, isso é 14,5 agentes de tratamento dentro do município. E o deslocamento for maior que as 50 quilômetros de distância, a portaria, o Ministério só, ele faz o financiamento quando atende a esses critérios. Então, se o município da qual o paciente faz tratamento for menor que 50 quilômetros, entendeu? Então, o município não recebe nenhum custo para a taxa de desfaciente. Então, ele só manda um recurso quando for acima de 50 quilômetros. E não é o caso das pessoas que se tratam em Santo Antônio de Jesus, que tem uns 50 quilômetros. Então, esse pessoal, quem está mantendo toda a assistência é o município com recurso próprio. É pagamento de carro, deslocamento, porque não se tem financiamento para essas pessoas. Mas, nem por isso, essas pessoas estão deixando de ser assistidas apenas no município. Isso, normalmente, é um paciente atendido na rede pública, no laboratório hospitalar, conveniado ao contratado do SUS, ou seja, o serviço da qual esse paciente vai se tratar, ele pode ser no SUS, extremamente público, ou pode ser um serviço privado da qual é conveniado ao SUS. Garantia de atendimento, de gramática de analisar de referência, eu não tenho tido nenhuma informação de que paciente encaminhado por nós, que é a Mário de Álice, principalmente para em Santo Antônio, não tenha sido atendido. Então, a gente tem tido algumas dificuldades hoje com a sua linguagem, mas a gente tem feito uma alta negociação com a Secretaria Estadual de Saúde e tem garantido que esses pacientes ficam o mais próximo possível da residência deles. No caso aqui, em São Felipe. Aspectos legais vigentes. O que é verdade? A autorização do TFD para a realização de procedimentos assistenciais contínuos no PAP. O que é o PAP? O PAP é o Físio de Atenção Básica. Então, procedimentos de atenção básica, o TFD não come. Só serviço, procedimento de média e alta complexidade. O pagamento de gera pacientes que permanecem hospitalizados no município de referência. Então, pacientes que tiveram uma antecorrência, ele faz uma adiagem e ficou, por exemplo, internado no hospital regional, naquele período que estiver internado, ele não tem direito a receber TFD. No caso de quem... Muito obrigada. De quem recebe para ter recebido fora de um estudo. Tá, Luiz, e vamos continuar. Obrigada.